Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de mobile, é isso aí, vídeo de mobile nessa semana e vocês estão pedindo muito, mas muito, para eu voltar com o Lineage 2 Revolution, é isso mesmo, o jogo foi lançado dia 9, esse vídeo está previsto para ser lançado dia 10, então possivelmente quando você vê esse jogo, o jogo já foi lançado no Brasil, dia 9 de maio e eu estou gravando hoje dia 7, então eu estou jogando ainda no servidor de teste, antes do jogo realmente ser lançado, beleza? Eu estou level 240, eu acho, deixa eu ver aqui, vou pegar meu level aqui já já e eu vou fazer uma masmorra, uma dungeon, beleza? Mas eu vou fazer uma dungeon solo, vou tentar fazer uma dungeon que é de uma galera para fazer solo, para mostrar para vocês uma das dungeons muito fortes do jogo, beleza? Então bora que bora! Vamos lá então galera, estou gravando com o meu celular, eita, eita, já estou tomando um soco, estou gravando com o meu iPhone, meu Deus, sai daqui, está meio lag porque o servidor de teste é na Oceania, eu criei uma anã, aí eu virei mago e já evoluí de classe, agora eu sou um mago muito forte, um mago very crazy, very strong, tá ligado? Chamado mago de batalha, battle mage, você consegue evoluir, toda a classe, você consegue sair dessa classe e se transformar em até duas outras classes diferentes, né? Então, se você é anã, você vai transformar, vai ser, ah, você é guerreiro, você é anã, você é mago, aí dentro de guerreiro tem duas classes, de mago tem mais duas classes, e você tem que ir evoluindo. Então vamos lá, eu tenho cinco minutos, essa é a missão, a masmorra diária chamada Inferno, ela é recomendada para quem tem 500 mil de poder, eu tenho 800 mil no momento, mas eu estou fazendo sozinho, né? Então, por isso que eu entrei, estou bem forte, no caso, quero mostrar um pouco mais para vocês como é que funciona realmente essa masmorra, os títulos, lembrando, é um servidor de teste, então eu tenho algumas coisas liberadas para poder evoluir meu personagem e poder fazer esses testes para vocês, o jogo vai lançar dia 9, eu vou jogar, então quem quiser jogar comigo, quem quiser jogar comigo, depois que o Spetra me adicionar, então, ah, aqui no canto, altos tipos de masmorras diferentes, meio que um labirinto, né? Então, eu tenho que tentar escolher o lado certo, a masmorra diária, ele deixa você fazer sozinho, e olha lá, olha o macum, moleque forte, vamos lá, se essa masmorra for rápida, eu vou fazer outra, vou mostrar masmorras diferentes aqui para vocês, para a live, beleza? Aí, eu não consegui sair, sai, 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 ô meu Deus! É um pouco lagado, né, porque eu tornei um servidor de oceania, nossa, tudo bem, assim que lançar, nossa, muito bem, assim que lançar, dia 9, já deve ter lançado, né, vai ser servidor brasileiro, então vocês não vão ter lag, não vão ter nada, beleza? Vai ser bem tranquilo, bem sim, essa é uma masmorra diária, ou seja, todo dia você vai poder ter uma chance para você fazer, ela te dá algumas recompensas da masmorra, eu vou achar uma outra masmorra aqui para a gente fazer, nem que seja uma masmorra um pouco mais complicada. Então, masmorra do inferno! Vamos lá, ver se essa masmorra é fácil ou é difícil. Tem algum bichão aqui. Eu recupero bastante vida, né, se a minha classe é uma classe bem forte. Cara, difícil, hein, para fazer isso aqui solo. Tem 30 minutos, eu estou vendo que não vai ser uma masmorra fácil, não. Não estou tão forte assim. Tem muita coisa para equipar, que eu não ententei, algumas runas. Cara, o jogo é muito completo, é uma MMO muito, muito completa, muito bom. Eu, com certeza, vou jogar muito hard, velho. Preciso na masmorra conquistar, conquista de copas florestas segredos, adquira um núcleo de monstro. Beleza, então já cliquei, ele vai sozinho, né, ele tem aquele sistema para ir automático. Aí, né, está aí, ó. Nossa, ninfa, falei, meu Deus, o boneco é o maior fome. Muito forte. Nossa, estou usando todas as skills, hein. Tive que usar uma poção. Nossa, ela não recebe atordoar nada, ela não cai. Toma com todo de grupo, uma campeã. Campeão. Um boneco muito forte. Aí, consegui. Agora tem que adquirir o... Ah, não, não consegui, não. Não é 100% de chance. Aí. Então, o pessoal erra um pouco os ataques. Nossa, não cai, cara. Não cai o item. Por isso também que você precisa de muito tempo, né. Lógico, quando você está com mais pessoas, fica mais fácil. De você conseguir. Estou na tentativa aqui. Estou espancando ela, velho. Estou espancando. Eu pretendo criar uma Hanan Maga. Agora, assim que o servidor lançar. Deixem aí nos comentários o que vocês pretendem criar. Para a gente jogar junto. E deixem os links também. Porque já vai ser dia 10, né. Então, se vocês deixarem os links, eu consigo adicionar todo mundo. Meu, não vai, gente. Não vai. Não cai, não cai. Não vai ser fácil, velho. Vocês acham, ah, vamos fazer... Ah, vamos ralar, vou jogar um pouco de blindade, vai ser fácil. Vai ser não. Vai ser não. Vai ser melhor, meu amigo. Vai ser melhor. Eu vou morrer se eu não usar minhas potes. Minhas potes automáticas. Não. Aê, peguei. Deixa eu ver com o livro. Será que ela no portal? Será que era isso? Entendeu? Será que era essa a masmorra? Eu cliquei para ela lá e ele vai andando sozinho. Será que era isso a masmorra? Bem complicado, velho. Bem difícil. Tem muito monstro, então a masmorra também serve para você ficar fazendo experiência, né? Se você quer jogar com seus amigos, ela vai dar mais experiência. Tem muito monstro, você vai mobar e tal. Não vai te atrapalhar, não vai encontrar outros personagens, outras pessoas jogando que vão ficar atingindo o saco. Acho que esse é o ponto bom também de fazer uma masmorra. Além da recompensa que você faz, assim que você termina ela. Vamos lá. Estou indo até o lugar. Até o portal, ver se terminou. Recompensa da masmorra. Um bicho de prova de sangue. Foi isso? Não, eu acho que eu conquistei a masmorra. Agora eu tenho que sair. Acho que eu terminei a masmorra. Acho que era isso. Onde é que sai? Ah, tá louco. Vou à procura da batida perfeita aqui. Vou à procura de ver como é que eu saio. Só preciso fazer mais alguma coisa, né? Tem mais alguma missão. Olha, olha o troço tóxico. Caraca, moleque. Tem cara de quem dá muito dano. Esses bonecos tem cara de quem dá muito dano. Agora eu vou ir no outro espaço do mapa. Pode ir andando. Ah, ficou travado pelo menos. O herói mais difícil é esse Pandraide. Leva 222. Junto com o Ninfa. Falei o que eu tava matando com o Relisa. Bom, galera. Em geral, foi isso. Mostrei duas masmorras pra vocês. Uma diária e a outra é uma masmorra inferno. Que é uma masmorra pra level 180 a mais. Como eu disse, o jogo lança aí dia 9. A gente pode jogar junto. Deixa nos comentários o nick de vocês. Estou muito ansioso pra poder upar meu personagem. Sem ser no teste servidor. Isso aqui não vai valer. Todo esse personagem que eu tenho vai resetar e tal. No teste oficial. Então eu vou criar meu personagem lá também. Me fala se vocês querem ver mais alguma coisa do teste servidor. Algum outro vídeo. Ou querem vídeos agora do meu personagem principal sendo upado no jogo assim que ele lançar. Beleza? Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Não se esqueça também de deixar o like. De compartilhar com os amigos. De mostrar o jogo pra todo mundo. E comentar aí. Beleza? Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. E aí 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 E aí